A abençoada Segunda Páscoa chegou. Hoje, tomemos algum tempo para estudar juntos a Palavra de Deus com o assunto intitulado A Segunda Páscoa. Hoje é o 14º dia do 2º mês do Calendário Sagrado. A primeira Páscoa foi celebrada no primeiro mês do Calendário Sagrado. Cada festa é realizada uma vez por ano. Mas entre todas as festas, Deus deu-nos a oportunidade de celebrar a Páscoa duas vezes por ano. Não está registado na Bíblia que aqueles que não podem celebrar a Páscoa no primeiro mês podem celebrar a Páscoa no segundo mês. Então, por que é que hoje celebramos a Segunda Páscoa? Se remontarmos ao tempo de Moisés, quando os israelitas foram emancipados da terra do Egito há 3.500 anos, podemos ver que Deus deu tanto aos egípcios como aos israelitas a oportunidade de celebrar a Páscoa. Os egípcios não celebraram a festa da Páscoa. Por outro lado, os israelitas obedeceram à vontade de Deus e guardaram a Páscoa sagradamente. Como resultado, Deus trouxe uma terrível praga sobre todo o povo egípcio. Todas as famílias por todo o Egito foram atingidas por esta terrível praga e não houve casa que não tivesse perdido o filho primogénito. No entanto, Deus deu aos israelitas um aviso com antecedência e ordenou-lhes que matassem cordeiros e pusessem o sangue em ambas as ombreiras e na verga da porta das suas casas para que o sangue pudesse ser um sinal que provasse que tinham guardado a Páscoa. A praga não veio sobre nenhuma das famílias israelitas que guardaram a Páscoa de acordo com os seus regulamentos, mas a grande praga veio sobre todas as famílias egípcias que desrespeitaram completamente a Páscoa. Como resultado, ninguém esteve isente da praga. Deus permitiu que esta história passada fosse escrita para nós. Há 3.500 anos, todo o povo de Deus que celebrou a Páscoa foi protegido por Deus ao escapar da praga que se abateu sobre toda a terra do Egito. Da mesma forma, Deus permitiu a Páscoa como um sinal para nos salvar também dos desastres nesta época. Não só somos salvos dos desastres, mas que outras bênçãos Jesus promete àqueles que guardam a Páscoa. Nós, como seres humanos, não podemos viver para sempre. Não será a razão disso porque pecámos no reino dos céus e fomos lançados a esta terra. Portanto, Deus estabeleceu uma lei na terra para perdoar todos os pecados que tínhamos cometido no céu, os quais tivemos de pagar com a morte. Esta lei é a Páscoa que guardamos hoje. Através da Páscoa, foram concedidas por Deus a grande bênção do perdão dos pecados e a promessa da vida eterna no reino dos céus. Isto não é tudo. Ao recebermos a santa e mortal carne e o precioso sangue de Deus, tornamos-nos filhos e filhas de Deus. Deus colocou esta promessa tremendamente valiosa na Páscoa que estamos a guardar hoje. Uma vez que estas grandes promessas estão contidas na Páscoa, Deus dá àqueles que não guardaram a Páscoa no primeiro mês devido a algumas circunstâncias ineditáveis uma oportunidade de celebrar a Páscoa no segundo mês. No entanto, a lei do Antigo Testamento afirma que aqueles que não guardam nem mesmo a segunda Páscoa devem ser completamente cortados do povo de Deus. Esta lei não foi feita por homens, mas estabelecida por Deus através da Bíblia. É a verdade fundamental para a nossa salvação. É a promessa de Deus escrita na Bíblia que através da Páscoa nos tornamos filhos de Deus, recebemos a benção da vida eterna, somos perdoados de todos os pecados que cometemos no reino dos céus e também recebemos o selo na nossa testa para que possamos escapar de todas as últimas pragas. Vamos confirmar na Bíblia que estas promessas estão contidas na Páscoa. Primeiro, vamos descobrir o significado da segunda Páscoa em Números capítulo 9. O capítulo 9, versículo 1 diz Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai no ano segundo da sua saída da terra do Egito no mês primeiro, dizendo Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. O tempo designado é o 14º dia do primeiro mês do calendário sagrado. De acordo com o calendário solar, fica entre março e abril. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrarás. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrarás. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes, estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor, a seu tempo, no meio dos filhos de Israel. Respondeu-lhes Moisés, esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Depois, disse o Senhor a Moisés, então, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor. A seu tempo, tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Aqui em Números capítulo 9, Moisés perguntou a Deus a pessoas que não podem celebrar a Páscoa no primeiro mês devido a algumas circunstâncias inevitáveis. O que eles devem fazer? Então, Deus deu-lhe a resposta. Aqueles que não puderam celebrar a Páscoa no décimo quarto dia do primeiro mês receberam um período de graça de um mês. Deus deu-lhes a oportunidade de celebrar a segunda Páscoa no décimo quarto dia do segundo mês. Devemos guardar a Páscoa como o Pai e a Mãe nos concederam a graça para que não percamos a nossa cidadania como o povo do céu. Deus diz que aqueles que não o fizerem serão eventualmente cortados do seu povo. Isto significa que eles não terão parte com Deus. Antes, não podíamos ter qualquer esperança de salvação ou do céu. No entanto, Deus permitiu que todas as nossas almas se afastassem do inferno eterno e caminhassem em direção ao reino dos céus através desta Santa Páscoa que estamos a guardar hoje. Portanto, todos nós devemos agradecer mais uma vez a Deus pela sua graça. Então, vamos a êxodo capítulo 12, versículo 11 e vejamos as palavras da aliança de Deus. O capítulo 12, versículo 11 diz Desta maneira o comeréis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. No Antigo Testamento, um cordeiro ou um bode era abatido, derramando o seu sangue como oferta sacrificial a Deus. No entanto, no Novo Testamento, celebramos a Páscoa com pão e vinho, pois Deus mudou o regulamento. Não é verdade. Vamos ler o capítulo 12, versículo 11 novamente. Desta maneira o comeréis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogénitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Os israelitas abateram os cordeiros da Páscoa e colocaram o seu sangue em ambas as ombreiras e na verga das portas das casas. O sangue será um sinal e quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e o celebrarás como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarás por estatuto perpétuo. Aqui, Deus ensina-nos que a sua promessa continuará a ser válida na condição de guardarmos a Páscoa. Foi assim que os israelitas celebraram a Páscoa da Antiga Aliança. No entanto, vejamos como devemos celebrar a Páscoa na época da Nova Aliança ao irmos para o Evangelho de Mateus capítulo 26. O capítulo 26, versículo 17, diz No primeiro dia da festa dos Pães Asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? O significado da palavra Páscoa é os desastres que passam por cima de nós. O nome da festa, Páscoa, implica que algo passa por cima. São os desastres que passam por cima de nós. Vamos continuar com o versículo 18. Ele diz E eles respondeu E da cidade ter com certo homem diz a ele O mestre manda dizer O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos voltar ao versículo 26 para ver como Jesus e os seus discípulos celebraram a Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos dizendo Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo bebei dele todos. O cálice continha o vinho da Páscoa porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para remissão de pecados. Ao tomar o pão da Páscoa, Jesus disse Isto é o meu corpo e, ao tomar o vinho da Páscoa, ele disse Isto é o meu sangue. Jesus ensinou-nos que esta é a nova aliança. Vejamos mais uma vez esta cena no Evangelho de Lucas capítulo 22. Capítulo 22, versículo 7 diz Chegou o dia da festa dos pães asmos em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo I-de preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram Onde queres que a preparemos? Então, lhes explicou Jesus ao entrar-des na cidade Encontrareis um homem com um cântaro de água seguiu até à casa em que ele entrar e dizia ao dono da casa O mestre manda perguntar-te Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado Ali fazei os preparativos E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Há uma razão pela qual Jesus desejou ansiosamente celebrar a Páscoa. Sem a Páscoa não há maneira de Ele nos selar para sermos os Seus filhos amados. Só quando herdamos o Santo Corpo de Deus e o Seu precioso sangue podemos ser reconhecidos como os filhos de Deus, os Seus filhos e filhas. É só através da Páscoa que podemos receber todas estas promessas de Jesus. Foi por isso que Ele disse desejei ansiosamente comer esta Páscoa. Vamos continuar com o versículo 19. Ele diz e tomando um pão tendo dado graças o partiu e lhes deu dizendo isto é o meu corpo oferecido por vós. Em relação ao pão da Páscoa Jesus referiu-se a ele como o seu corpo e disse dou-vos o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente depois de sear tomou o cálice dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. O pão da Páscoa é a carne de Jesus Cristo e o vinho da Páscoa é o seu precioso sangue. Tivemos de descer a esta terra porque pecamos no céu. No entanto Deus permitiu-nos a sua santa carne e o seu precioso sangue através do seu sacrifício. Além disso Jesus despertou-nos para o facto de que esta é a nova aliança. se não recebermos a preciosa carne e sangue de Cristo através do seu sacrifício nunca seremos capazes de receber o perdão dos pecados e regressar ao nosso lar celestial que é o reino dos céus. Sem a Páscoa nunca seríamos capazes de chamar Deus de Abba Pai e Mãe. A Páscoa que hoje celebramos é uma cerimónia através da qual Cristo nos cela e nos reconhece como os seus preciosos filhos do céu. deixando-nos comer a sua sagrada carne e beber o seu sagrado sangue. Os filhos devem herdar a carne e o sangue dos seus pais. Através da verdade da Páscoa da nova aliança Deus estabeleceu uma aliança preciosa para nos tornarmos nos seus filhos e filhas. Deus também nos concedeu a vida eterna o perdão dos pecados e um sinal para escaparmos dos desastres. Todas estas promessas foram dadas através da Páscoa. Quando regressarmos ao nosso eterno lar celestial muitas pessoas virão a Deus e dirão Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Nós também expulsamos os demónios. Nós acreditávamos em Deus. No entanto, Deus confirmará se há algo neles. Ele confirmará se eles têm a carne e o sangue de Deus neles. Todos aqueles que têm a carne e o sangue de Deus neles podem ser os seus filhos. Vamos ler sobre isto em 2 Coríntios capítulo 6. Devemos ser capazes de aceitar todos estes ensinamentos como aliança de Deus e sublimá-los em fé. Vamos à segunda Coríntios capítulo 6 versículo 17 diz Por isso retirai-vos do meio deles separai-vos diz o Senhor não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei serei. O que será Deus? Serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus é o nosso Pai e nós somos os seus filhos e filhas. No entanto um filho deve ver dar a carne e o sangue dos seus pais. Por exemplo se não tiverem a certeza de quem são os seus pais podem testar o ADN do seu sangue ou de outras partes do seu corpo. Então poderão saber com certeza quem são os seus pais. É porque a carne e o sangue dos pais são passados para os filhos. Através deste princípio Jesus Cristo estabeleceu uma aliança connosco afirmando que o pão e o vinho da Páscoa são a sua carne e o seu sangue e se lua a dizendo quem guardar a Páscoa é o meu filho. Deus prometeu no Evangelho de João capítulo 6 que a vida eterna será dada àqueles que guardam a Páscoa. Em João 6 horas e 53 minutos está escrito Respondeu-lhe Jesus Em verdade em verdade vos digo se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue não tendes vida em vós mesmos. Aqui o Filho do Homem refere-se a Jesus. Como podemos comer a carne de Jesus e beber o seu sangue? Jesus não nos permitiu comer a sua carne e beber o seu sangue através da Páscoa da Nova Aliança sobre a qual lemos anteriormente nos Evangelhos de Mateus e Lucas. No versículo 54 diz Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. O que temos se comermos e bebermos o pão e o vinho da Páscoa que representam a carne e o sangue de Jesus? Temos a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram. Contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. O reino dos céus é para as pessoas que comem a carne de Jesus e bebem o seu sangue. Não há morte no céu. Hoje, a festa da Páscoa não é apenas uma cerimónia mas uma promessa que nos foi dada por Deus. Caríssimos, todas as notas são pedaços de papel. Quer seja uma nota de 10 dólares ou um cheque de 1.000 dólares ou mesmo um cheque de 10.000 dólares. No entanto, o que acontece é um pedaço de papel por causa dos diferentes números escritos nele. O seu valor muda. Isto não é verdade. Um pedaço de papel torna-se 1.000 dólares e outro pedaço de papel torna-se 10.000 dólares. Se o número 10 estiver escrito numa nota, vocês poderão comprar coisas no valor de 10 dólares embora seja apenas um pedaço de papel. Essa é a promessa daquela nota. Não é o papel que tem o valor mas o que lhe dá o valor. É a promessa que está contida nele. Se uma guerra irromper ou algo inesperado acontecer e já não for possível de cumprir as promessas associadas às notas, então todo o dinheiro que tivermos não passará de pedaços de papel inúteis. O dinheiro que têm só pode manter o seu valor enquanto as promessas associadas a eles estiverem válidas. Não é verdade. O pedaço de pão e o copo de vinho que comemos e bebemos hoje contêm as promessas de Deus. A cerimónia da lavagem dos pés também contém a promessa de Deus. Embora seja um pedaço de pão não é simplesmente um pão comum já que contém aliança. É o pão da vida prometido por Deus e é o santo corpo de Cristo prometido por Deus. Embora possa parecer apenas um copo de vinho é o vinho da aliança que contém a promessa de Deus. Portanto, o que temos quando comemos a carne do Filho do Homem e bebemos o seu sangue? Jesus disse vocês têm a vida eterna e eu vos ressuscitarei no último dia. A Páscoa que hoje celebramos é o dia que tem esta preciosa aliança. Então, será que todas as igrejas do mundo celebram esta Páscoa? Elas não a celebram. Porquê? Porque não guardam. Quem é o único que pode trazer a Páscoa nesta época? Ninguém além de Deus pode trazer a Páscoa. Tudo isto é orquestrado por Deus. Deus escondeu a verdade da Páscoa da Nova Aliança durante 1600 anos para que possamos reconhecer Deus quando Ele vier a esta Terra nos últimos dias. Deus disse quando eu vos proclamar a verdade da Páscoa da Nova Aliança nesta Terra vocês devem saber que eu sou Ele. Esta é a aliança que Deus estabeleceu na Bíblia. Vamos confirmar isto no livro de Isaías capítulo 25. O capítulo 25 versículo 6 diz O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Deus disse que prepararia um banquete de vinhos velhos bem clarificados. Vamos continuar com o versículo 7. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. O que é que Deus tragará para sempre através deste banquete? Deus prometeu preparar um banquete que tragará a morte. Tragará a morte para sempre significa que Ele nos dará a vida eterna. Isto não significa que viveremos para sempre. Então, como é que Deus tragará a morte para sempre? Ele tragará a morte com os vinhos velhos. Nos 66 livros da Bíblia, através de que a aliança Deus promete a vida eterna com vinho? Qual é a festa? O dia em que Deus promete dar a vida eterna a quem comer e beber a carne e o sangue do Filho do Homem é a Páscoa que hoje celebramos. Deus disse, quando eu vier a esta terra e fizer tudo isto, saibam que eu sou Deus. Vejamos estas palavras de Deus no versículo 8. Tragará a morte para sempre e, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do Seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia, se dirá, quem é aquele que traga a morte com vinhos velhos? Por outras palavras, quem é aquele que celebra a festa da vida com a Páscoa, a verdade da vida? Ais que este é o nosso Deus em quem esperávamos e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na Sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Caríssimos, há muitas igrejas no mundo, mas elas não celebram a Páscoa. Embora Deus tenha deixado isso claro na Bíblia, eles não aguardam. Jesus disse que desejava ansiosamente guardar a Páscoa. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, os restantes discípulos e os santos da Igreja Primitiva, todos celebraram a Páscoa graciosamente. No entanto, as atuais igrejas por todo o mundo não a guardam. Isto é verdadeiramente espantoso. O que é que Deus disse que fará àqueles que não guardam a Páscoa? Vamos ler o livro de Hebreus capítulo 10. O capítulo 10, versículo 26, diz Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível do juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais sever castigos julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. O que é o sangue da aliança que nos santificou? É o vinho da Páscoa da nova aliança. De quanto mais sever castigos julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Deus disse este cálice é a nova aliança no meu sangue. No Evangelho de Mateus ele deu o vinho da Páscoa ao dizer é o sangue da aliança. A Bíblia e os profetas dizem-nos que é inquestionável o facto de que aqueles que a trataram como algo profano serão punidos. Hoje, a segunda Páscoa está a ser celebrada nas sessões por todo o mundo. Por fim, vejamos o livro de 2ª de Salonicenses capítulo 1. A Páscoa foi restaurada porque Deus veio e agora a Igreja de Deus está a celebrar a Páscoa. O capítulo 1 versículo 7 diz E a vós outros que sois atribulados alívio juntamente connosco quando o céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do Seu poder em chama de fogo? Quando é que Deus se manifestará do céu em chama de fogo? Ele se manifestará no momento do juízo final. Quando esse tempo chegar, o que Deus fará? Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Jesus. Hoje, há pessoas como nós que celebram a Páscoa e há pessoas em outras igrejas que não a guardam. É como há 3,500 anos quando os israelitas celebravam a Páscoa e os egípcios não a celebravam. Deus castigou todos aqueles que não guardaram a Páscoa ao enviar a praga sobre eles e Ele protegeu as famílias israelitas que a guardavam até os animais e tudo o que havia dentro das suas casas. Em breve, o julgamento de Deus virá sobre esta terra. Isto é o que a Bíblia profetiza. Quando isto acontecer, a Páscoa será o único sinal para escapar dos desastres. A prova viva de que somos o povo de Deus. Será a promessa muito preciosa de Deus que nos levará ao eterno reino dos céus e à salvação. Hoje, por favor, acreditem firmemente nisto. Quando participamos do pão e do vinho, por favor, não pensem simplesmente. Estou apenas a comer um pedaço de pão e a beber um copo de vinho. Em vez disso, tenham em mente que estamos a receber todo o tipo de bênçãos à medida que cumprimos a aliança de Deus. como a bênção do perdão dos pecados e a vida eterna e a bênção de escapar dos desastres. Esperando que todos os membros da família de Sião recebam abundantes presentes de Deus através da Páscoa, gostaria de concluir o sermão de hoje. muito obrigado.